O que muda agora com essa nova política externa do Brasil, do ministro interino? De que forma isso vai afetar a questão do pré-sal, por exemplo, e de outras questões envolvidas relacionadas a isso? Bom, primeiro eu tenho, estou fazendo questão de dizer isso, que não tem política externa do Serra ainda. É um governo interino, temporário, e a área de relações internacionais, já quando é um governo legítimo, de todas as áreas é uma área que menos muda e leva tempo para mudar, quanto mais não seja de um governo como esse. Então os atores internacionais, de uma forma geral, também estão olhando isso. Não que todos sejam contra ou a favor, mas estão com expectativas. Mas o que a gente dá para tirar disso são sinalizações. Primeiro é a nomeação do Serra, porque se a gente pegar desde o Fernando Henrique Cardoso até hoje, todos foram do Itamaraty, com exceção do Laffer, no final do Fernando Henrique, que foi cinco meses. Quase oito anos do Lampreia. Então, ou seja, é uma sinalização claramente política, política no sentido partidário. E mais do que tudo, é o Serra, alguém que é um líder político, foi candidato à presidência da República, um dos artífices desse golpe. Então, só a nomeação dele já significa muito. Então sim, ele tem a sinalização que ele está dando para a área internacional, é uma sinalização que se coaduna com outras questões que estão acontecendo no governo Temer. Quer dizer, de um lado, o que está acontecendo internamente é importante, é um desmonte do Estado de Seguridade Social, do Estado de Bem-Estar Social, e abrindo as portas para o neoliberalismo. Isso também tem sinalizações internacionais, principalmente a questão do pré-sal, que isso é uma tecla que o Serra está batendo faz tempo e agora é a hora. Agora, mais do que, eu diria, na relação dos países, essas questões que estão trazendo pelo Ministério das Relações Exteriores, interessam as corporações internacionais. Então, veja, no cenário internacional há uma luta entre corporações, porque se a gente pegar todo esse processo da década de 2000, com a ascensão dos emergentes, ascenderam também as corporações nos países emergentes. Então, tem uma questão governo, Estado, e tem questões de luta de corporações, desestruturação de corporações, a entrada de outros. Então, o Serra é uma clara visualização desse processo. E o que é interessante, o discurso dele é o contrário, que é não politizar o Itamaraty. É o contrário, quer dizer, ele está tornando o Itamaraty, a diplomacia, bastante política. Então, o Ministério das Relações Exteriores, do governo Lula para cá, ele se tornou um órgão de disputa política, tanto interno como externo. Interno por quê? Porque o Serra está querendo demarcar um território sinalizando para a direita, para a extrema-direita. Então, essas farpas que ele está lançando contra os governos de esquerda, então, se a gente olhar na internet, os blogs, os jornalistas de extrema-direita estão recebendo bem, estão dizendo, ó, alguém para enfrentar os bolivarianos, aliás, não só de extrema-direita. O embaixador Rubens Barbosa escreveu no jornal isso, dizendo, diplomata, carreira, agora aposentado, da Fiesp, está dizendo, devemos enfrentar os bolivarianos. Então, ou seja, o Serra é um pouco um símbolo de todos os grupos e movimentos de direita no Brasil e que tem uma projeção internacional. O golpe em curso no Brasil vai impactar diretamente a questão do projeto de integração da América Latina, tendo em vista que o Brasil é um dos grandes atores desse projeto? Acredito que sim. Quer dizer, ele já sinalizou que não é multilateralismo, que é bilateralismo. Quer dizer, fragmentar todo esse tipo de costura que foram feitas ao longo dos anos. G20, quer dizer, todos esses fóruns internacionais de articulação com grupos. América Latina e África, né? Porque também já sinalizou, se fosse só a embaixada, estava bom, mas é um sinal. Então, assim, se afastar desses fóruns que dêem um perfil aí para o Brasil. E eu acredito que sim. Quer dizer, não existe essa ideia de América Latina, absolutamente, nesse governo. O senhor comentou sobre essa articulação externa que existe, uma articulação econômica. É um golpe motivacionado pela questão econômica. Sim. Veja só, hoje eu já dei uma aula pública e eu comecei a aula pública lendo uma frase. E a frase era assim, de um economista dizia o seguinte, ó, austeridade não é para acabar com a crise. É para fazer com que uma crise seja usada para tornar alguns mais ricos. Esse é o projeto do neoliberalismo, etc. Quem falou isso? Krugman. A respeito de quem? Do Bush. Então, é uma frase que pode ser para o Bush. Pode ser para qualquer governo desse tipo, em qualquer lugar do mundo. Ou seja, é um projeto muito além de ser nacional. Então, por isso também, a mesa hoje, aqui na USP, eu vou abordar um pouco essa questão. Que até tem demorado a aparecer o internacional no golpe. Porque como é que pode? O Brasil é a sétima economia do mundo. Cheio de corporações aqui. Estamos conectados em todas as dimensões. E aí, afasta o presidente. Envolve uma trama, assim, gigantesca. E não tem nada internacional. Como não? Então, esse internacional ainda está um pouco oculto. Ainda a gente olha a mídia, repercussão alguma viagem. Aquela viagem que teve do Aloysio Nunes para Washington. Então, são sinais. Mas a coisa é maior. O Brasil representa isso. Teve um artigo num site que é bem mainstream, que chama Project Syndicate, faz uns 10, 15 dias, de um economista neoliberal. Um artigo muito forte, muito pesado. E o título era Síndrome Brasil. E o que ele dizia, apoiando isso? Que não é só o Brasil. Vai atingir os emergentes. É uma desestruturação dos países emergentes. E ele apoiando isso. Mas, enfim, ele ligava isso com uma questão maior. Então, nada me tirou da cabeça que tem um grande apoio de grandes corporações internacionais e, por isso, estão indo além da medida. E, por isso, está sendo feito muito rápido. A Nomi Klai escreveu, na década de 2000, que era a teoria do choque. Se a gente olhar esses primeiros dias do governo Temer, não tem dúvida nenhuma. 10, 12 dias atingindo várias áreas sensíveis, educação, saúde. Então, ou seja, se a gente olhar isso, tem outros lugares do mundo. Portanto, nós não podemos ficar olhando para o que está acontecendo aqui como se fosse do Brasil. Nós precisamos conectar. A Argentina aqui do lado. Nós não estamos fazendo ainda muito incipiente os movimentos sociais na América Latina. Que é uma união importante que a gente deveria fazer. E com o senhor citou a Argentina, com relação a esse primeiro governo que o Serra foi visitar, foi a Argentina. E ele tem falado em outros tratados. Que o Mercosul não serve tanto, questão bilateral. A gente tem o tratado do Pacífico. É, eu acho que duas coisas. O Serra, ele está fazendo um discurso muito exacerbado. Então, também a gente não pode levar muito isso em conta, não pela vontade dele. Porque são questões estruturais que não são fáceis de mudar. Quer dizer, todos esses anos de Mercosul, você tem uma articulação entre grupos na sociedade. Na área econômica, política, educacional. Então, assim, não é num passe de mágico que vai mudar. Isso é verdade. De outro lado, a gente sabe que ele nunca teve simpatia pelo Mercosul. Em eleições presidenciais, ele sempre declarava isso. Então, sim, essa viagem argentina também é simbólica, por quê? Pela eleição do Macri. Quer dizer, a ideia de estar a começar, ou seja, teve a onda vermelha, agora é a onda da direita. E aí E aí E aí